A maior Páscoa do mundo? Relaxa, na Americanas você acha! Ovos 80 gramas, leve 5 e pague 4! Ovos infantis, a partir de R$ 39,99! Imperdível! Tablete garoto, leve 3, for 10,99! E mais! Moto E20, 32GB, 799! Moto G60, 128GB, 1999! Americanas, tudo, a toda hora, em qualquer lugar! Americanas, tudo, a toda hora, em qualquer lugar! Obrigado.